Senhor Umbiro, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, 2011 se foi, estamos no ano de 2012, daqui a pouquinho vamos comentar sobre as ações desse ano de 2012. Como é que foi o ano de 2011? Como é que foi o fechamento do ano, senhor Umbiro? Foi bom. O ano de 2011 foi um ano excelente, com a arrecadação dos municípios se manteve num ritmo bem melhor do que nos anos anteriores. Com isso foi possível, a gente dá um tratamento especial na área da saúde, nas estradas, cascalhamento para as estradas, transporte escolar, enfim. Nós temos aqui, não faltam meia dúzia de produtores de leite que não tenham cascalhamento até na sua estrevaria, no estábulo onde as vacas são tiradas do leite. Temos mais ou menos 70% das estradas grandes do município, todas elas cascalhadas. Graças ao bom ano que teve na arrecadação do município. Na educação, transporte escolar, transporte da produção agrícola, enfim. Tudo isso foi com esforço, com muita dedicação. A gente sabe que o município pequeno, o município novo, igual ao Campinho do Simão, tem dificuldade em todas as áreas. E para a gente dar um atendimento especial, não é fácil. Mas com muita luta, compreensão dos munícipes e o esforço, a nossa Câmara Municipal nos apoiou todos os momentos, nós conseguimos fazer um bom trabalho. A população, pelo menos a gente percebe que está satisfeita. Muito bem. A gente também comentou, inclusive com o senhor Oliva Agostinho Caos, ele que é prefeito de Goiuxim, aqui um município vizinho à Campinho do Simão, que para fazer, para as coisas acontecerem, basta apenas algumas coisinhas. Competência, seriedade e ação. E isso aqui para Campinho do Simão a gente nota também que não falta. Inclusive, prefeito, segundo informações, 2009 e 2010, as contas do município foram aprovadas pelo Tribunal de Contas? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma reprovação das minhas contas, desde o primeiro ano do mandato até o ano de 2011, que não foi julgado ainda. Mas em 2010, nós tivemos a grata satisfação, em primeira análise do Tribunal de Contas, aprovamos essas contas. Todas elas aprovadas, graças a Deus, e em 2011 não foge ao ritmo, tenho certeza absoluta, e em 2012 também. Agora, quem planta bons frutos, colhe bons frutos. Quem planta maus frutos, lógico, vai colher maus frutos lá na frente. E graças a Deus, Campinho do Simão está plantando bons frutos, né? Sem dúvida nenhuma. Boa semente, com certeza, darão bons frutos. Agora, a respeito da saúde. A gente nota que o município de Campinho do Simão é um município modelo na área da saúde. 2011 foi fechado também, com muita alegria, principalmente na área da saúde. Segundo informações, a prefeitura parece que disponibilizava de um carro para ir buscar o paciente na casa. Como é que é isso aí, prefeito? Sempre, nos anos que eu fui prefeito em Campinho do Simão, inclusive a frota, são todos novos. Os caras não têm 90 dias, comprei todos eles novos. O paciente liga do interior, o posto de saúde manda o caro buscar o doente na casa, traz aqui, se não resolve o problema no posto de saúde, vai a Guarapuava, vai a Pitanga, ou leva a Curitiba, com o remédio todo de graça, o atendimento, sem dúvida nenhuma. E quem vai no posto de saúde não vai para tomar chimarão ou contar caso, ele vai porque ele precisa. Então, é assim a orientação que eu dou para o meu secretário de saúde. Se eles vêm, eles têm que ser atendidos. Ou aqui, ou Guarapuava, o recurso, você busca ele onde ele estiver. Pessoas, prefeito, segundo informações, aqui a gente tem praticamente 100% de aprovação sua aqui no município de Campinho do Simão. Isso é uma escola para muitos prefeitos aqui na nossa região? É um esforço muito grande. A gente tem que trabalhar junto com a população, ver o que eles precisam, o que eles mais necessitam e tentar, dependendo dos seus recursos, fazer aquilo que eles mais precisam, mais querem. Nós temos grandes parceiros, temos grandes novidades para esse próximo ano também, nesse ano de 2012, que deverão acontecer e a gente sabe que é aquilo que a população está esperando. Muito bem. Prefeito, a gente nota também uma grande ação do deputado César Silvestre. Ele também sempre está visando, sempre está olhando com bons olhos aqui no município de Campinho do Simão. Sem dúvida nenhuma. O César Silvestre, pai, é o autor da lei que emancipou o Campinho do Simão. Então, ele mesmo fala para a gente que ele tem um carinho todo especial com o Campinho do Simão. E o pai dele, a fruta não cai longe do pé. Outro deputado extraordinário, sinceramente, é uma maravilha a nossa região ter um deputado igual ao César Silvestre. Também faz um trabalho maravilhoso em todas as prefeituras do Paraná. O César Silvestre, eu não trabalhei para ele, eu trabalhei com o meu deputado estadual, Alexandre Curi, mas ele já arrumou calcário para nós, está arrumando a Academia Terceira Idade, está arrumando diesel para os municípios, a 20 mililitros de diesel. Tudo isso foi nos oferecido, assim, amigavelmente. Está certo. Então, está aí, portanto, esse é o senhor Miro Lazarete, né, trazendo essas importantes informações. É, que nem o senhor Miro está falando aqui, né, são ações que merecem, né, que merecem o destaque. E nós estamos aqui para destacar, para mostrar as coisas boas aqui que tem, que felizmente ainda tem na nossa região. Prefeito, para o ano de 2012, o senhor inclusive tem uma colinha aí na sua frente, e eu estou vendo aqui grandes números, isto é uma maravilha. Feliz e quem mora em Campino do Simão? Sem dúvida nenhuma, nós preparamos o terreno, estamos semeando, semeando, para uma hora colher. E em 2012 deverá ser o ano das colhetas aqui na Campino do Simão. Nós temos, como eu falei, assim, o deputado César Silvestre Pai, que hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, ele me deu uma escola para o município, deu 1 milhão e 500 mil reais a fundo perdido. São 13 salas de aulas e dei todos mais os cômodos que serão necessários. Temos um recap, que também foi prometido pelo governo anterior e não saiu, essa vez foi confirmado, se já está licitado, é só executar a obra, 420 mil reais. Temos 210 mil reais. Temos licitado, com recursos do município, recursos próprios, em asfalto para Campino do Simão, em 420 mil reais. Temos cascalho do governo federal, no valor de 200 mil reais, que está sendo executado nesse momento. Temos um posto de saúde, esse é financiado pelo SEDU, no valor de 300 mil reais para a sede do município. Temos ginásio de esportes, para ser acabado também na sede do município, financiando 260 mil reais, falta acabar ele, o município não tem condições financeiras próprias. Temos também na área da saúde 300 mil reais do governo federal, um baracão para feira livre para os nossos agricultores em expor e vender seus produtos, uma sexta-feira por mês, um dia por mês ou por quinzena. Temos uma praça também de 150 mil reais. Eu não tenho listado, mas lembro que também tenho acertado o governo do estado, o escritório da Imatera, que é para Campino do Simão. Temos o posto de saúde velho, também não está citado o meu relatório aqui, mas vamos acabar com o posto de saúde velho, também com o recurso do município. Enfim, são todas obras que realmente a população gostaria de haver feita, e se Deus quiser, elas vão ser executadas e concluídas nesse mandato. Quero ver se eu inauguro todas elas nesse 2012, e daí eu saio. Cabeça erguida. Saceiro de cabeça erguida. Sr. Miro, nós temos aqui grandes assuntos a serem tratados. Se for para a gente falar de todas as coisas boas que acontecem aqui em Campino do Simão, nós levaria aí horas e mais horas falando. Mas nós aqui de antemão queremos dar os parabéns para a sua administração, queremos dar os parabéns aqui para a sua equipe de secretários, secretário de saúde, da educação, enfim, toda a sua equipe administrativa aqui de Campino do Simão. Parabéns mais uma vez para o senhor, para toda a sua equipe de secretários aqui de Campino do Simão, e muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero fazer uma observação aqui, que tudo aquilo que foi feito, graças a Deus, foi com a ajuda dos nossos funcionários, secretários, da saúde, da educação, secretário de obras, promoção social, enfim. E a nossa Câmara de Vereadores também, que é uma amiga do prefeito, da administração, uma amiga da cidade, uma amiga do município de Campino do Simão. Mas, sem dúvida nenhuma, nossos vereadores, é dizer, eu preciso de vocês, eles dizem qual é a hora. Então, nós nos sentimos bem aqui. E quero parabenizar vocês do trabalho que vocês estão fazendo em cada município, divulga a região, divulga a região metropolitana de Guarapuava, que deve ser fortificada, e, consequentemente, a cidade mãe, a cidade pólo, que é Guarapuava. O senhor pode ter certeza que esses vizinhos municípios de Guarapuava são vizinhos maravilhosos. São vizinhos extraordinários, que têm grandes pessoas nas administrações. É o caso de Goiuxim, é o caso de Pinhão, é o caso de Turvo, é o caso também de Pitanga, é o caso de Prudentópolis, enfim. Vizinhos municípios, reserva do Iguaçu, inclusive, são vizinhos que estão sempre aqui no nosso dia a dia, e pode ter a certeza que nós estaremos sempre divulgando as boas ações aqui desta região. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns. Obrigado e sucesso para vocês. Então tá aí, né? Muito obrigado, né? O prefeito aí de Campina do Simão, né? Gentilmente recebendo a nossa equipe de reportagem lá em seu gabinete e nos concedendo, portanto, essa matéria importante falando aqui para a nossa região. Aqui, né? Para a cidade do Guarapuava, você acompanhou através da TV Araucária, canal 14. E lá em Campina do Simão, através do nosso blog, né? O www.destaquesesia.blogspot.com. Tá certo? Um abraço, pessoal de Campina do Simão, acompanhando sempre aqui a nossa programação. Por hoje é só. Um grande abraço. A gente fica por aqui com o nosso programa. Quarta-feira e sexta. Aliás, segunda, quarta e sexta. Esse programa é apresentado das 18h30 às 19h. Eu fico por aqui. Se Deus quiser e Ele quer, com certeza, estaremos novamente com você na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau. A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Cante comigo A minha vida é do Mestre Meu coração O meu coração é do Mestre O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança Minha esperança é do Mestre Oh, Loh Oh, Loh Oh, Loh Oh, Loh A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora O meu caminho é do Mestre 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 As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença O meu caminho é do Mestre 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 Minha esperança Minha esperança Can que through Beste Oh, Loh Na solidão da lida Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença dele A minha vida é do mestre Glória ao Senhor com alegria, com santo Meu coração Amém